O clima nos bairros de Senador Camará, Santíssimo e Rio da Prata, por conta das ameaças milicianas contra o tráfico da facção do 3º Comando Puro na região. Tudo por conta da quebra de um acordo que existia entre os milicianos com o tráfico do Complexo da Coreia, TCP, e Vila Aliança, TCP. Esse acordo só quebrou, após a morte do chefão da milícia, o ETCO, que seria o principal interessado por conversar com os traficantes de Senado Camará. A negociata dos dois grupos eram simples, o tráfico poderia avançar seu negócio para áreas controladas pela milícia, e os milicianos por sua vez, poderiam realizar as atividades no entorno de Senador Camará sem ser incomodado. Entretanto, esse acordo foi costurado pelo ETCO, após o mesmo assumir o controle da Carobinha em Campo Grande, porque ajudou os locais a expulsar o tráfico do ADA, na época. Para os negócios da milícia na região de Senador Camará e Bangu, manter a paz entre o TCP com os milicianos da Carobinha, era um dos planos, e a paz aconteceu por alguns meses, mas nenhum lado confiava no outro. Agora não tem mais conversa na região, sem a pessoa do ETCO na pista. O tráfico do TCP não quer manter nenhuma parceria com a milícia da região, e tomaram qualquer negócio que existia do grupo dentro dos domínios do Complexo da Coreia, mas também, serão caçados se saírem do seu território. Lembrando que o Complexo da Coreia hoje, está sendo formado pelas comunidades da Coreia, Regu, Cavalo de Aço, Selva, Jabur, Favelinha, Morro do Céu e Sapo de Camará. Descendo para Bangu, faz parte as comunidades do 48 e Santo André, ambas dominadas pelo TCP em um passado recente. Recentemente um traficante que era sucessor do Batgol, morto, ganhou a liberdade, e deverá suceder a liderança em conjunto com o Traficante 31, até então líder do Complexo da Coreia. Se gostou da matéria e gostaria de ver mais vídeos como este, então deixe o seu like e se inscreva no canal, e não se esqueça de ativar o sininho para não perder os novos vídeos.